Oi gente, alguém voltou! Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu deixei meu cabelo tão definido assim, olha muito, muito definido Eu fiz uma texturização com papel higiênico como vocês viram aí pelo título, né? Então, se você quiser saber... Eu tô no sofá e tô com os dentes barulhos Se você quiser saber como que eu fiz essa texturização é só seguir o tutorial Então, gente, vamos começar Se vocês ouviram em barulho, é porque eu tô no sofá E eu mais uma vez estou sem maquiagem porque é umas nove e pouquinho da noite e eu não vou fazer maquiagem só pra gravar e depois ter que tirar Enfim, eu já fiz dois aqui no cabelo e vou fazer assim Eu vou explicar pra vocês Eu saí do banho e deixei uma blusinha no cabelo pra tirar tudo o excesso da água Aí o que eu vou fazer, ó Eu vou pegar umas mechas desse tamanho aqui, ó Tá vendo? Aí eu vou dividir em duas Então aqui vai ser dois caixas O que eu vou fazer? Vou pegar o creme Que é o Scala, né? Eu vou pegar não muita coisa Pra o cabelo não demorar muito pra secar Tá vendo? Não é muito É só você enluvar bastante, assim, ó Enluvar, enluvar, como se você estivesse fazendo hidratação Aí eu gosto de desembaraçar Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o papel higiênico Eu vou pegar umas duas... Três negocinhos, tá vendo? Se o seu papel higiênico não tiver É só você pegar um tamanhozinho assim Dependendo do tamanho do seu cabelo Aí você vai enrolar Fazer como se fosse um canudinho Assim, ó Amassa, né? Aí faz o que? Pega lá Vai lá na ponta E vai enrolando, ó Tá vendo? Eu tô como se fosse deixando o cabelo pra trás E vem vindo Só que como meu cabelo é grande Às vezes não dá Aí eu volto Tá vendo? Vou deixando o cabelo todo no papel Aí eu vou subindo Até onde dá E... Amarro Tá vendo? E solto De novo, eu pego o meu higiênico, né? Nosso amiguinho Separa duas folhinhas Enrola Aqui, ó Fica bem amassadinho Pega lá na sua mecha Ó Presta atenção Eu tô pegando assim, ó E tô enrolando, ó Enrola, enrola Desde a pontinha Não vamos deixar essa pontinha solta, tá? Porque pra você que tá em transição O que mais não alisa é a ponta Então vamos lá Lembrando Quanto mais o cabelo tiver seco Melhor, Piano Enrolar Até onde dava Vai lá E amarra Então Vai assim que vai ficar Eu vou terminar de fazer o cabelo inteiro E eu volto pra vocês verem como que ficou E pra mim dar mais algumas dicas também Tá bom? Então Então, gente Foi assim que ficou Tá vendo? O cabelo inteiro Eu vou fazer aqui na frente com você Ó Tá vendo que meu cabelo tá bem seco já? Uma dica Pra você que tá em transição Você lava o cabelo Faz alguma hidratação Ou alguma humilitação Algo do tipo, né? É... Lava o cabelo Faz condicionador Essas coisas E faz isso, tá? Porque eu tenho certeza que vai durar mais tempo Ó Tá vendo? Eu não tô usando muito creme E é bom que o cabelo esteja seco Porque aí o cabelo não fica tão molhado quando você for dormir Ó Eu gastei aquele rolo de papel Não foi um rolo de papel inteiro Ele já tava usado Não usava daquele jeito Não, já tava Aí eu vou pegar o outro assim, ó Uma dica também é você já deixar separado alguns Aí, ó Tá vendo que tem Aqui, ó Meiozinho dos dois Eu sempre vou colocar Um pouquinho antes Ó E sempre Pegando na pontinha, tá? Aí você vai enrolando Ó Vê o jeito que eu tô enrolando, ó Tá vendo que eu tô enrolando um pouquinho pro lado Aí eu vou lá E enrolo, enrolo Aí depois eu volto Tá vendo? Você vai indo e voltando com o cabelo Foi até em cima Gente, eu não consegui Nenhum dos cabelinhos enrolar até Em cima mesmo na cabeça Sempre ficou soltando um pouquinho assim, ó Mas pra mim não tem problema Porque eu solto os cachos, né? Mas pra você que tá em transição Vai até onde você consegue, tá? Que é melhor Aí eu vou fazer aqui também Olha Eu tô pegando mechas grandes Dá pra vocês verem? Aqui, ó Vamos aqui na frente Meus cabelinhos Ele tem bastante cabelinho novo, ó Tem bastante baby hair Baby hair Eu passo creme neles também Ah Eu tô pegando mechas grandes Porque Eu não quero que o cacho fique pequeno Eu tô fazendo mechas grandes Porque eu quero que fique um cacho diferente do meu também Que vai saber, né? Como é uma texturização Meu cabelo não vai ficar gozinho Porque ele é Eu acho que ele vai ficar um pouquinho Mais largo Tomara, Deus Eu vou que isso aqui dê certo Porque, meu Deus do céu Pra você quem tá em transição É bom você usar um creme que seja mais denso, sabe? Ou um creme que você já usa e gosta de usar ele Porque aí seu cabelo já tá acostumado a usar ele e nem pra você fazer assim Enfim Foi assim Que ficou Então vamos lá pra algumas dicas Se você tá Tipo assim Nunca fiz uma texturização Acabei de entrar em transição E quero fazer alguma coisa Usa um creme mais denso, sabe? Tipo, mais grossinho Esse aqui ele não é tão grossinho Tá vendo? Aquele é bem ralinho Ó Dá pra ver? Aquele é bem ralinho, ó Mas você pode testar com esse também Se você já usa esse E dá certo no seu cabelo Perfeito Outra dica Fazer a noite Agora Vocês viram a hora que comecei? Olha a hora que é 11 Dá pra vocês verem 11,37 Pronto Demolou Mas pra você que tá em transição Super Vale a pena, né? Porque aí você vai deixar o cabelo diferente também Vai conseguir disfarçar aquelas duas texturas E é muito bom Faz a noite Pega antes de dormir, né? Essas coisas que eu falei Torna bonitinho Quando você acordar Você tira E arruma o cabelo Aí vocês já vão ver como que eu vou fazer Outra dica Tá vendo? Esse paninho aqui, ó Eu acho que se chama setim Uma seda falsa Eu sempre durmo Com isso daqui É... No travesseiro Sempre durmo E meu era de dormir também Quando eu tinha o cabelo grande Porque é bom Porque o cabelo não fica fazendo atrito Com a fronha E não tira Aí eu tô falando o cabelo Aquelas coisas que eu vou fazer um vídeo específico Pra day after Aí eu conto mais pra vocês Vocês podem forrar o travesseiro com esse aqui E dormir normal Vocês conseguiriam Amarrar no cabelo E dormir com ele no cabelo Faz isso Se vocês tiverem uma touca de setim Dorma com a touca Eu vou ter que dormir assim Mano, ela não vai me usar pra caramba Por que que eu não faço? Por que que eu não faço? Ai, Jesus Pra vocês Pra ajudar vocês Tanto no travesseiro Tá, mas eu não tenho um pano desse tamanho Pega alguma blusa Sua Ou da sua mãe Da sua tia Da sua avó Que seja desse panozinho assim Bem que brilhoso, sabe? Eu tinha outro rosa E eu dei pra Camila Quando eu fiz o big shop dela E se você ainda não viu Eu vou deixar aqui em cima Pra vocês verem Tá bom? Também Se vocês forem comprar Eu acho que é bem baratinho Eu tenho isso porque Peguei na casa da minha mãe Enfim, gente Eu vou dormir Amanhã de manhã Quando eu for acordar Vou tirar isso aqui Eu mostro pra vocês Oi, gente É... Então eu já acordei Por isso que eu estou com a cara assim Se vocês estiverem ouvindo Alguma música no fundo aí Algum funk Vocês me perdoem Porque, né? Agora vizinhos Deu pra escutar funk Agora, gente Agora Nessa hora Enfim, vamos falar sobre o cabelo O que que eu achei Sobre dormir com isso aqui na cabeça Ah, não foi muito desconfortável Só que eu me mexo muito Eu durmo Eu durmo mexendo muito Então Alguns Meio que foi esticando assim Sabe, ó Conforme eu ia passando o cabelo Foi esticando Alguns até soltaram já E o que que eu fiz? Quando eu acordei Quase agora Eu Percebi que ainda estava molhado o cabelo, né? Ainda estava bastante úmido Porque o meu cabelo Demora muito pra secar E outra coisa Se você não quiser dormir Com isso aqui no cabelo É só você fazer de manhã E deixar, né? Tipo, de Vamos supor Se você for sair à noite Acorda cedo Lava o cabelo Faz isso E quando estiver perto da hora De você sair Algumas horinhas antes, né? Óbvio Você vê como o cabelo está Qual a coisa Você passa o secador Meu secador tinha queimado E eu pedi um secador emprestado Pra minha prima É esse secador da Taif Aqui, ó Então o que eu fiz? Eu tirei o O bico Porque eu acho melhor E eu deixei no modo quente, tá? Eu gosto de usar o secador no modo quente Só que eu deixei ele bem longe da minha cabeça Foi fazendo assim, ó Bem longe, tá vendo? Estiquei o meu braço E foi espaçando e passando Vamos ver Então eu vou tirar Com vocês Eu não sei por onde que eu começo Eu acho que eu vou começar por cima Como que a gente vai tirar? É só você puxar, ó Ele já sai Então vamos ver agora Como vai ficar Ai meu Deus Tomara que não dá certo Olha O cachinho Ah, e outra dica Você passar algum olhinho, tá? Eu vou passar esse olho aqui Que é o Eba Da Tô de Cachos Da Salon Lime, né? Passar algumas Algum As gotinhas assim Passa na mão Pra você ir desfazendo o cacho Aí você vai desfazendo, ó Com cuidado, tá bom? Com todo amor e carinho É Sei lá Eu tô olhando pra baixo Porque aqui tem uma Um espelho Então é isso, tá vendo? É só vocês desfazendo Então eu vou fazendo o cabelo inteiro aí com vocês, tá bom? Gente, eu tô percebendo que o meu cabelo ainda tá úmido Ainda tá Mas como eu já passei óleo no cabelo E não é bom passar o secador Com o óleo no cabelo Porque vai fritar o seu cabelo Então eu vou terminar de fazer mesmo Assim mesmo E depois Quando eu for passar o secador Quando eu terminar eu passo o secador no cabelo inteiro E vamos ver o que vai dar, né? E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Não sei, vamos ver, tá bom? Já volto Foi assim, gente, que ficou E olha como ele ficou definido Mano, ficou muito bom Muito Então foi assim que ficou, gente Eu amei o resultado, eu amei, amei Olha, ficou muito, muito, muito definido Eu soltei o máximo de caixinha que eu consegui E dei volume, né? Também ficou gosto de volume Então, minhas considerações Eu achei que super valeu a pena Super valeu a pena mesmo E se você está em transição, faça Porque eu tenho certeza que vai dar certo, gente E pra ajudar, né? Pelo menos na transição Assim, pra você fazer de uma vez ou outra É, fica a seu critério Quando eu estava em transição Eu fazia muito twist, né? No cabelo Se você quiser que eu ensine aqui no canal Me deixe saber nos comentários, tá bom? Que eu faço Bom, você sempre faz essas coisas no cabelo assim Pra deixar o cabelo diferente também, né? Se você tiver alguma coisa mais importante pra fazer Faz alguma coisinha diferente no cabelo Que isso aqui vai dar certo, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de curtir pra mim Comentar Compartilhar com aquelas minhas amigas Que estão em transição aí Porque eu tenho certeza que é um vídeo muito válido pra elas, tá? Não se esqueça também de me seguir nas minhas redes sociais Que todas vão estar aqui no blog de informações E é isso, gente Curta, compartilhe e comente Um beijo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau